Fala galera, eu vou gravar um videozinho para vocês aqui, aqui da Chapada Diamantina. Estamos aqui no Campo Redondo, né amor? Sim. Estamos aqui no Campo Redondo e vou dar um giro aqui para vocês. Tem alguns turistas passando ali, uns turistas passando ali atrás. E aí eu vou dar um giro aqui, ó, que vocês vão ver. Olha só. Olha que serra, olha que visão. Vou mostrar a estrada aqui também. Estrada. E o sol já se pôs lá, né? E aí fica essa vista assim, com alguma poeira aqui atrás. Os carros estão passando ali na estrada, estrada de terra. E aqui é assim galera, ó. O campo, aqui o nome é Campo Redondo. Aí é todo cheio de morros assim, de serras em volta, ó. Olha só. Aqui atrás de mim, ó. Ó, só serra, ó. É uma maravilha esse lugar, galera. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, contemple um pouquinho da natureza. Olha esse ângulo. Olha só esse ângulo aqui, ó. A serra lá atrás, ó. Vou girar mais uma vez. Aqui é em Ibicoara, na Chapada Diamantina. Na Chapada Diamantina aqui. Olha só. Essas duas serras aqui. A estrada passa bem aqui nesse local aqui. Passa aqui nesse local, a estrada que vai para Ibicoara. Olha só. Vou gravar um pouquinho para vocês. Vocês ficam ligados aí nos vídeos. Eu vou gravar um pouquinho para vocês da cidade de Ibicoara lá. Para vocês conhecerem, tá bom? Bem legal. Passamos ali. Compramos uma coxinha de jaca. E agora estamos indo para casa descansar. Né? Compramos uma coxinha de jaca ali, não foi, amor? E vamos saborear quando chegar em casa lá, né? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Você que está assistindo o vídeo, não é inscrito no canal. Aproveite e se inscreve, porque tem muito vídeo aí, viu? Se inscreve, deixa o seu like. E Deus abençoe a todos. Valeu. Amém.